Música Estamos de volta com mais um rolê de Brave... Eita porra, Brave Fence Remostragem, eu ia falar Brave of Fire 4, que doideira Mas, enfim Cara, você tem que cavar esse buraco aqui Você usa a sua habilidade de vento e... Igual você fez logo quando você descobre ela, quando você cai aquele penhasco E aquela mulherzinha fala contigo Eu dei uma descansadinha Pera, vou ver primeiro o que tem nesse lado aqui Eu não tô voltando não, né mano Eu acho que não É, tem chão aqui Que é diferente Uh! Ah! Uh, quase... Quase me fugi Ah, mas eu não bem que eu ainda tô com o antídoto Ah! Bem mole Eita porra Deve ter alguma coisa ali Ah, parece divertido Vamos dar uma chance Vamos dar um rolê nisso Tá Eu não sei que tipo de câmera vai ser Ah, vai mudar Vai ficar uma câmera vindo aí de trás Né? É Ah, um rolê meio Harry Potter Né, mano? Isso é ponto Ou é... Não, é só luz Tá, não posso bater Nas aranhas Até agora tá tranquilo 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 Tranquilão Tranquilão A do Harry Potter é mais difícil Tem que pegar um porreiro de coisa Eita porra É, isso dá uma dificuldadezinha Porque, né É na hora Ai, ai É legalzinho Tá muito fácil Até agora tá bem tranquilo Sabe Tá Eita porra Ah, é longo Pelo menos Mas eu acho que acabou já Uh, quase, quase que eu me fodo Fiquei só focando na pedra Hum, dei mole Se eu perder mais duas peças Eu morro Uh, quase que eu me fodo Ah Socorro! É, me fudi! Me fudi! Ah! Eu me dei mal! Ai, caralha! Merda! Hum! Ai! Ah! Caceta! Cacete de agulha! Ah! Cacete de agulha! Ah! Finalizei! Ah! Tomara muito que eu tenha finalizado! Uff! Foi tenso, mano! Foi tenso! Fiquei só com uma porra de tábua! Caceta! Mano! Foi uma parte difícil! Cacete de memória! Ah! Com certeza! Beleza! Tá bom! Vamos lá! Ah! Vou pegar tudo mesmo! Devo voltar aqui? Ah! Aqui eu tenho que usar alguma coisa? estimates de que usar! To-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ah! Caceta! O chão está meio estranho! Caralho, que porra é essa menor? Crash Guardian, King Ant, a rainha formiga Caceta, o tamanho dessa fugida Meio nojento, eu vou te fazer um favor e te cortar em pedacinhos Tá Tem que entender os golpes dela Vamos desviando, ai caceta Vamos lá, é tudo que você tem Ai que porra nojenta Ai, vai devorar minha cabeça Pula, pula, sai dai, sai dai, sai dai, sai dai, caceta mano Caralho, aviando Olha essa porra, ah vai tomar na testa também Agora eu tô com porra, eu tô com o maior cagaço essa porra me pegar Caralho, ah, espinho Tem venenado? Não Pelo menos isso E ai? E ai? Vai, enfia a cara ai e toma na testa O que foi isso? Ah, sai, não me pega, você não vai conseguir me pegar nunca mais na sua vida Isso é louco Ah, eu tô envenenado Ah, meu golpe é antido, graças a Deus Ah, merda, perdi o golpe Cara, eu vou ficar sempre pulando porque... Essa porra de boss é o capita Ah, ah O ultimo boss foi bem mais tranquilo Porém, eu já tô entendendo o desenvolvimento dessa porra E ai? Ah, entendi Ah, caceta Ah, caceta Ah, caceta Ainda bem, muito ainda bem que minha skill tá... Tá antídoto, na moral Não Toma na testa Ah, mano Ah Eu tô muito de olho no que essa porra vai fazer Não, 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 sai, sai, chispa, chispa Caceta, eu podia jurar que essa porra ia me pegar Ah, como eu fiquei com medo Ah, vou usar... não, normal não, eu tenho que usar vento pra na hora que for atacar Ah, vou usar isso aqui só pra, né Não usar os itens mais emergenciais à toa Porque é bem melhor você ter uma porra que recupera no momento crítico Se tem uma porra que recupera a grapia toda Ah, caceta Mano, mano do céu O que, o que, não, não, usa, usa logo, usa logo, caceta, usa logo Aí, falta mais... não... não... vai dar o cul pra lá, micróbios Uma coisa que eu gostei É que mesmo eu morrendo Eu ainda... Eu ainda estou ficando pouquíssimo tempo Chupando a própria barriga Ah Caceta, é muito bicho O que essa porra está mandando Será que essa porra vai funcionar bem contra eles Ah Eu vou usar um item Ah Me pegou, me pegou Me larga Eu vou usar um queijo Toma na testa Ah Mano Estou cercado de lesmas Eu nunca queria estar assim Chispa, morre Com Satanás Ai Caralha Mano Por favor Essa mão não pode me pegar A mão que dá medo Ah Dei muito mole Dei muito mole Ah Sai Aquela parte ali afunda As vezes Mano Eu fiquei preso ali Naquela porra E aí E aí Ah, essas mãos de saporra são muito estranhas, esse movimento é muito estranho. Caceta, como é que eu não tive pesadelo disso com isso com a muleque? Será que eu cheguei tão longe quando eu era muleque? Eu não sei, nunca sei. Ah, eu não vou usar item não. Eu ainda estou em uma situação de segurança. Eu acho que falta mais um golpe para liberar ali a parada. Aí, eu acho que eu venci. Não, idiota! Ah, como eu sou um merda! Como é que eu tenho todo o tempo do mundo para fazer isso? Uhuuu! Venci mais um Crash Guardian. Já é! Até o próximo episódio. É nóis!